E ora, boas pessoal, aqui Fala Ultimate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Pois é pessoal, hoje trago-vos aqui mais um vídeo e este vídeo não tem nada a ver com todos os outros que eu fiz durante este ano. Durante este ano vocês pediram-me inúmeras vezes para eu ir estar com vocês, para eu fazer um meeting e para etc, etc e tal. Acontece que os meetings como nos últimos anos que vocês conheciam, tipo, vamos todos para os aliados, vamos todos para aquele sítio, isso praticamente acabou. Não porque os youtubers queiram, mas simplesmente porque se torna uma coisa muito pouco segura, porque é muita gente, começa a ser muita gente, eu tenho mais subs, toda a gente que faz estes meetings e que participa nestes meetings tem mais subs, começa a crescer assim a um nível tipo, uau, o número também de pessoal que quer ir aos meetings também aumenta pelo convívio e por causa que fizemos um bom trabalho todos os youtubers de trabalho, entre aspas, né, nos outros meetings, porque, pronto, não é porque é. Portanto, isso tem vindo a aumentar e basicamente tornou-se impossível fazer isso, porque é impossível, vocês não conseguem ter segurança num recinto aberto com os aliados ou alguma coisa assim. E o que é que aconteceu para solucionar aqui os nossos problemas? Este ano, eu vou estar, o ano passado não estive, no Video Festival. Para quem não conhece é o que é o vídeo, o que é o vídeo, o que é essa cena toda? Quem já me acompanha há algum tempo já sabe, porque eu também já participei noutro vídeo, já fui a outro vídeo neste caso, eu não participei, como neste também não vou participar, não vou estar lá, tipo, ah, dar autógrafo, isso, não. Mas vou estar lá no recinto, vou estar lá os dias todos, vou estar lá até o fim sempre e pronto, basicamente vai ser fixe, vocês podem vir conversar comigo, podem vir tirar uma foto, falar comigo e etc. O único que se não entra as pessoas é que o vídeo paga-se. Mas também não pensem que vão pagar para haver youtubers e pronto, é isso, não é isso que acontece, vai haver muitas atividades, vai haver stand-up, tipo, do Mostro do Cabreste, vai haver música, tipo, do Bajonnings, vai haver também o Alexandre Santos, vai haver muita cena. Vocês pagam, os youtubers é tipo um complemento daquilo, porque aquilo é mesmo um festival, estão a ver, é, vai fixe. E agora, pronto, o último é, vai ser onde? Vai ser onde? Vai ser no Art Club, no Porto. O vídeo, acho que só foi no Teatro São Jorge e no Art Club, acho que foi isso, estou enganado, pensei-me sem desculpa, mas, acho que é essa a situação. Mas vai ser no vídeo aqui no Porto, quem é do Porto, very easy, quem é do Braga, very easy, pode ir nessa pena, tem descontos e etc. Mas isso tudo vai ficar no site da vídeo, na descrição, onde vocês vão poder ver tudo, consultar a ticketline para ver o preço dos bilhetes. Mas eu posso-vos já dizer, há bilhetes, acho que há 4 bilhetes para, 4 bilhetes para 2 dias, acho que é uma cena assim, ou 3 bilhetes para 2 dias, uma cena assim. Porque há bilhetes só para ir à noite, porque à noite é um tipo de cena, que vocês podem consultar na net, há bilhetes só para ir durante o dia, mesmo se vocês forem de tipo menor, só podem ir durante o dia, porque senão os botes balhados chegam a ser roupa ou pelo, não vale a pena, vou só durante o dia. E pronto, eu vou estar lá com o pessoal, grande obrigado, antes de mais nada, ao leitão, da organização, é lá um amor, ou sim. E pronto, eu vou estar lá com o pessoal, não vou, mais uma vez digo, estar lá, tipo, sentado a dar autógrafos e tudo, mas vocês veem aí, mano, o último absurdo e cabeludo como o caralho, ou como a trunfa se imprensa aqui atrás, sou eu, Boas, e podem vir ter comigo, e isso também vem, um gajo gordo, sou eu, de certeza. E pronto. As preços dos bilhetes aqui, são 4 bilhetes, exatamente, em o vídeo community para sábado à tarde, das 14h às 19h. Tem vídeo live, que é sábado à noite, às 21h às 22h30, tipo esse espaço aí, excepto a sala 2, por causa de regras do meet and greet e blá blá blá, depois tem vídeo community do domingo, das 14h às 19h, excepto a sala 2, mais uma vez, e acesso às 3 sessões, que é, excepto a sala 2, não é mesmo, mas é o acesso a tudo, basicamente, dia, noite e todos, sábado de manhã, sábado à noite e domingo de manhã. De manhã, de tarde, yeah, whatever, até às 7h da noite, ok? Pronto, é basicamente isto, o vídeo. Eu gostei bastante das outras vezes que fui ao vídeo, vocês podem comprar os bilhetes da Ticketline mesmo online, ou eu julgo, julgo, que vai haver bilhetes lá, e eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza que vai haver. Se vocês quiserem comprar na Ticketline fisicamente, têm, tipo, em agências Abreu, em FNACs, mais coisas aqui, em Vortans, El Corte Inglês. Eu sempre comprei a FNAC, e mais o que, a FNAC, e mais nada, mas comprei sempre na FNAC. Mas se vocês vão ver a nossa casinha, uma Vortans, uma cena assim, siga, e está feito. E compram lá, e ficam lá, e pelo menos prefiro, do que comprar online, pelo menos é a minha opinião. Vai estar lá muitos youtubers, eu não vou estar aqui a dizer, porque senão vão-me esquecer de algum, porque é óbvio, mas vão estar ali youtubers bem-a-conhecidos, tipo... Aliás, eu vou dar um exemplo, mas não me levem a mal, porque eu não vou dizer a todos. Vai estar lá, por exemplo, o Rick, vai estar lá o Ant, vai estar lá o Remedy, vai estar lá o Miguel Luz, vai estar lá o Paulo Sousa da Music, vai estar o Wolf, o Nicky, o Nerve, o Luciana, eu não estou a dizer a todos, atenção, não me levem a mal. Vai estar lá também a Raparigas da Moda, e eu não quero dizer aqui os nomes, porque eu não conheço todas as que são da moda, e não sei, algumas são da moda, outras são... Logos, vai estar lá o Sake, que vocês têm certeza que também conhecem. Vai estar lá muita gente, acreditem. E vai estar lá o Manulti também, vai estar lá o Manulti, isso é uma coisa que importa bastante. O Pedro Tim vai estar lá, nem sabia, estou aqui a ver aí no site deles. Vocês têm no site a lista da maior parte deles, mas lá está. A lista que vocês têm no site é youtubers que vão estar nas atividades. Mais uma vez digo, eu não vou estar nas atividades, portanto, nem sei se vou ficar no site, se não vou ficar. É-me cagativo, isso eu quero mais estar lá para estar com vocês, e é tipo a best de setembro, por isso é que eu estou a fazer este vídeo, para vos avisar. É basicamente isso, o vídeo vai ficar por aqui, espero que não terem cheio de muitos chouriços, mas espero que vocês aproveitem esta oportunidade para estar connosco. Depois também ainda tem no final do ano Lisboa Games Week, pá, vocês também sabem, se não puderem ir agora, foda-se, Lisboa Games Week é em Lisboa, é melhor para vocês, se forem do Sul, mas se puderem vir aos dois, é a melhor merda de sempre. Fiquem bem, até o próximo vídeo, que voltem bem, e fim!